Cientistas da Universidade Federal da Paraíba criaram um sistema eletrônico que controla a pasteurização da cerveja em tempo real. Dispositivo de baixo custo e fácil manuseio elimina micro-organismos da bebida, garantindo sua qualidade dentro do prazo de validade. O controlador de pasteurização foi testado em um pasteurizador de imersão com capacidade de esterilizar o conteúdo de 350 garrafas de 600 ml por hora. Agora eu vou precisar mais disso aqui, 600 ml, porque o 350 garrafas vai repetir essa informação no texto do enunciado propriamente dito, onde ele vai fornecer os dados e fazer o pedido. Considere que a cerveja seja pasteurizada a uma temperatura de 75 graus Celsius, ou seja, ela precisa chegar a essa temperatura de 75 graus Celsius para ser considerada pasteurizada. Que seu calor específico seja de 1 caloria por grama grau Celsius, ou seja, aproximadamente a água, igual ao da água. E que sua densidade seja de 1 grama por mililitro, novamente igual à da água. Desprezando-se a contribuição relativa ao aquecimento do vidro das garrafas, ou seja, não me importo com o recipiente, vou focar somente no conteúdo, que é a cerveja. Se elas estiverem inicialmente em uma temperatura de 25 graus Celsius, a garrafa e a cerveja, mas eu vou focar na cerveja, a quantidade de calor necessária para aquecer o líquido contido nas 350 garrafas. Então cuidado, essa é a primeira parte, que o aluno pode se distrair. Eu não quero para aquecer uma única garrafa, 600 ml, eu quero todas, o calor que eu vou gastar para aquecer, todas as 350 garrafas de 600 ml que o controlador faz por hora. Então é quanto de energia basicamente vai ser gasto por hora, até que atinja sua temperatura de pasteurização será igual a, ou seja, eu quero aquecer de 25 para 75. Então, a princípio parece o quê? E é, na verdade, só tem um detalhe extra aí, um exercício de quantidade de calor sensível. Eu só tenho que tomar cuidado com os parâmetros. A equação, vou colocar aqui, as equações que eu vou usar. Uma, quantidade de calor sensível, porque tem um calor latente também, né? que é o que é igual a mcΔt. Quantidade de calor, massa do corpo que está absorvendo aquela energia, ou dando, né? C, calor específico sensível daquele material, constitui aquele corpo, e a variação de temperatura do corpo. Qual é a outra equação que eu vou precisar aqui? A gente usa muito em exercícios desse e outros também, como um auxiliar, digamos uma equação auxiliar, a densidade. Lembrar que densidade é massa sobre volume. E o que eu vou usar aqui é a ideia de que, se eu isolar a massa, eu descubro que ela é a densidade vezes volume. Eu vou acabar trocando, ó, aqui. Então, vamos lá. Q igual a mcΔt. O famoso quimacete, né? Para quem gosta de decorar. Esse meu som está normal. Vou decorar as frasezinhas. Quantidade de calor é o que eu preciso. Observe, já fica de olho no peixe, é que nem eu falo. Olho no gato, olho no peixe. Peixe, quem que é o peixe? As alternativas. Estão todas em quilocalorias. Faz com caloria a princípio, mas já fica com o olho sabendo que vai ter que passar para quilocalorias no final. Aqui vai dar tão... Foi tão bem planejada essa questão, ou foi muita sorte, que já vai dar muito próximo, vai ficar muito fácil converter no final. Você vai ver. A massa. Eu não tenho a massa de cerveja, mas eu tenho a densidade e tenho o volume. E a densidade está em grama por mililitro e o volume está em mililitro. Lembrando que são 350 garrafas. Então, por enquanto, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a massa pela densidade vezes o volume. Lembrando que o volume vai ser das 350 garrafas. Czinho, delta T. Deixa para trocar os valores de uma vez só. Pronto. A densidade. 1. 1 grama por ml. Qual é o volume? O volume total de 350 garrafas, cada uma de 600 ml. Então, o volume total é 350 vezes 600. Aqui era o primeiro lugar que o estudante podia dar uma tropeçada. Se ele colocasse só 600, podia. Podia colocar só 600, o professor? Podia. E no final, converter para 350, depois multiplicar por 250? Podia. Podia colocar lá tudo logo do aquecimento do volume total. Czinho, 1. A unidade está ok? Está em caloria por grama grau Celsius. A variância em temperatura será em grau Celsius, 25 para 75. Essa massa aqui, já está em densidade vezes o volume, vai dar uma massa em gramas. Porque aqui está em grama por ml. Então, só para constar, esse Q que eu vou encontrar estará em que unidade? Em calorias. Então, vou trocar o Czinho aqui por 1. Sabendo que o Q vai dar em calorias e não em quilocalorias. E a variância em temperatura é de 25 para 75. Quanto que é? 50, né? Basta pegar um maior, subtrair do menor. O final, menos inicial, melhor falando. Pronto. Agora é continha, gente. O que você faz aqui? Eu preferi fazer assim, 35 vezes 6. Vezes 2 dá 70. É 70 vezes 3. 210. 210 vezes 5. 200 vezes 5 dá 1.000. 10 vezes 5 dá 50. Então, vai dar 1.050. O que eu fiz? Eu fiz a conta com todos os valores inteiros. Eu não contei nenhum dos zeros. Eu fiz 35, 6 e 5. Então, eu podia fazer também 30 vezes 35. 30 vezes 30 dá 900. 5 vezes 30 dá 150. 1.050. Como você preferir as suas continhas de cabeça aí? Eu estou dando dicas, dando exemplos para você escolher aí que você preferir ou que você já tem alguma preferência. Bom, como eu falei, eu fiz as contas todas com os inteiros. Só estou a colocar esse zero, esse zero, esse zero e esse zero na conta aqui. Então, eu vou colocar vezes 10 à quarta. Observe que já deu 10 à quarta. Todas as questões estão em 10 à quarta. Só que isso aqui está em caloria. Como que eu converto caloria... Vou colocar aqui em cima no conteúdo. Como que eu converto caloria para quilocaloria? Na verdade, isso aqui sai... Como que eu converto tal unidade para quilo daquela unidade? Metro para quilômetro. Quilômetro. Caloria para quilocaloria. Quilocaloria, joule para quilojoule. Sempre que eu vou acrescentar o K na frente, você divide por mil. Claro que se quisesse o contrário. Quilocaloria para caloria, você multiplica por mil. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por mil. Eu vou dividir a potência de 10? Não. Por que eu vou mexer nela se já está 10 à quarta bonitinho? Divide o mil e cinquenta por mil. E aí, eu vou ter vírgula correndo três casos para trás. Vai dar 1,05. O 10 à quarta ficou lá de boa, porque eu dividi por mil foi o valor que vinha na frente. Mas como eu dividi por mil, agora está em quilocalorias. Perfeito? Gabarito é de elefante. O 10 à quarta ficou lá de boa, porque eu vou ter vírgula correndo três casos para trás.